Como que funciona a iniciação, cara? Tipo, é você, a pessoa e vai... Eu não sei se a Sabrina a gente chama de mameta, ela é mameta? Mama, isso. Mama? É você, a mama Sabrina e o novo iniciado? Ou tem a casa, outros adeptos ali também que ficam junto? Tá. O processo iniciático, né? A gente demora aí, a gente começa... São três dias, de sexta a domingo. E sim, os meus iniciados ajudam em tudo. Em tudo, cara. Em tudo. A gente vira a noite, acordada, fazendo ritual, fazendo tudo. Óbvio que o templo hoje, ele ficou pequeno. O templo hoje tá num espaço de aproximadamente 250 metros quadrados. E ficou pequeno. E é grande pra cana. E já é grande. E ficou pequeno, né? Então a gente, obviamente, que a gente tem um número de pessoas reduzidas. Pra mim, eu teria todos os adeptos lá. Quem quisesse, tá. Exato. Até porque quando nós temos a função, eu mando no nosso grupo, eu falo. Vai ter a função tal dia. Mando a votaçãozinha lá e falo. Quem tiver disponível, vota aí. Entendeu? E ali a gente seleciona. 20, 30 pessoas pra estar com a gente lá. Entendeu? E a pessoa participa de tudo, né? A minha esposa também, ela participa de tudo ou quase tudo. Porque como a gente tem um filho pequeno, né? O Bernardo tem 6 anos. Mandar um beijo pro B. Mandar também um amo ela, né? Pra garantir a noite. Ela deve tá puta no chat. Ela tá no chat aí, pô. Ela tá no chat? Vai mandar um eu amo ela, né? Um beijo. Fazer igual a Xuxa, né? Beijo pro meu pai, pra minha mãe. É lógico, né? Mandar um beijo pros meus filhos, né? O Diogo, o Patrico, o Bernardo e pra minha esposa, obviamente, a Sabrina. Mas... É um pouco mais difícil ela tá presente 100% por conta do Bernardo, né? Ah, mais difícil, né? É. Mas aí ele já tá ficando grandinho agora. Tudo mais sempre quando é possível. Principalmente quando é a iniciação de mulher. Ela sempre tá lá com a gente. Inclusive, a câmera aqui, ó. Convite feito pra mão a Sabrina vir fazer aqui também um programa conosco. Vamos, top. Bora. Com certeza. Tem que trazer também. Pra falar, a Kimbanda, ela vindo da opinião, dentro da opinião feminina, você consegue ver algumas coisas que distoam um pouco do que o homem enxerga, né? É muito louco. A mulher é muito mais detalhista, velho. A visão é diferente, né? É, velho. É que assim, eu brinco em casa, né? Eu não posso dar trela, porque as minhas iniciadas, elas... É pior que homem, cara. Elas são brutas. São tudo doidas. Isso é, né? São tudo doidas, né? Mas a Kimbanda aí... Eu acredito, tenho muito dentro de mim que qualquer culto sem a mulher, cara, é um culto manco. Tem como, né, cara? Tem que ter a presença ali da feminina. Ah, e a Kimbanda, ela exige isso, cara. O próprio espírito que rege a casa junto com o Marabouca e a Sete Saias, que é a combagina da minha esposa, que hoje em dia não chamam mais a Sabrina de Sabrina, né? É a Sete Saias, né? Ah, e a moça da Sete Saias. Mudaram o nome dela. Mas, porra, é o que mais prega, né? Essa questão do feminino. Então, por isso que a mulher na minha casa, cara, ela passa pelo processo exato igual o homem. Sem diferença alguma. Em nada, em nada. Em nada. Pau quebra, filho. Por isso que eu falo, as mulheres em casa são tudo umas doidas, mano. O pau quebra. Tem que segurar a bicha, segura a bicha, tem que... Arranja a força, se vira. O que, rapaz? Se deixar, se deixar as melhoradas é foda. Hoje você tem mais iniciados mulheres ou homens? Mais mulheres. Mais mulheres? Mais mulheres. Interessante. Bem mais mulheres. Sério, mano? Sério. Mas, tipo, no nível de quanto a quanto por cento? Olha, eu acredito que deva ter aí em torno de uns 50 homens e umas 60, 70 mulheres. É, a mulherada tá se tacando aqui, manda mesmo. A quimbanda é da mulher, né, cara? A quimbanda é da mulher. É óbvio que, porra, às vezes você tá em alguns rituais, às vezes você tá em alguns processos iniciáticos ali que o homem te facilita, se torna mais fácil, né? Por força, por muitas coisas em questão. Mas a mulher, cara, você é louco. A mão. É a mão da mulher, não tem como, né? Tem que tá. Tem que tá. Você, dentro desse tempo, você falou que assim, tem muita gente que você já iniciou de graça, né? Porque a pessoa chega lá arregaçada mesmo. Qual foi o caso mais absurdo que você pegou de pessoa arregaçada que você iniciou de graça? Olha, o mais absurdo foi o que eu contei na vez que eu vim, que foi do Sr. Roberto. O dele não foi de graça. Ele pagou. Agora, uma iniciação que eu fiz com as minhas custas, assim, que eu tive que fazer, quando eu falo que eu tive que fazer, foi porque o próprio espírito, Marabou incorporado, ele acertou tudo, e só depois eu fiquei sabendo. Foi o Daniel que tá aqui. Tá aí, eu sentado aí. Prova. Prova. E já teve iniciação, Anderson, que você não queria fazer, mas Marabou fez você fazer? Olha, já teve iniciação que eu não quis fazer, que eu não queria iniciar, porque eu olhava pra cara desse infeliz, eu via que a pessoa, ele... Todo mundo já sabe que é um homem. Falei, eu não vou. Só que envolvi um outro terceiro, né? Porra, e que eu amo essa pessoa de paixão, né? Espero que ele seja o meu sucessor. Também não falarei quem é, senão vai dar muito na cara tudo. E eu fui no Marabou e ele falou, não, inicia. Inicia que vai ser muito interessante pro seu aprendizado. E eu tomei no cu. Foi interessante, né? Aprendizado. Foi o puto do aprendizado, né? Eu não gosto de respeito. Não, mas é verdade. Mas é verdade, mas tá tudo bem. Mas aconteceu. E qual que foi? Qual o nome dele mesmo? Daniel. Qual foi a história? Você pode falar de como foi? Quer sentar aqui pra falar? Quer sentar aqui? Não. Ah, a história dele, ele e o Daniel tem passagem no Candomblé. Tá. Foi iniciado o Candomblé pra Oxóssi. E muito louco que ele chegou, ele foi fazer a mudança da tia dele, nunca tinha pisado em terreiro, assim. Nunca tinha um contato muito. Chegou num terreiro, caiu, desmaiou. Pumba. É o famoso bolá no santo que falam. Foi. E aí ele foi iniciado, etc e tal. Só que o Candomblé, graças a Exu, esse Candomblé dele não se cultu o espírito. Que no meu modo de ver é o correto. Candomblé é orixá. Espírito é espírito. Só que aí ele, porra, começou a ir no templo, ele é fotógrafo, começou a passar mal. Ixi, assim. E aí o espírito vai e incorpora uma vez. O Exu vai e pega outra vez. E aí começam algumas coisas na vida, não caminhar bem, até o dia que ele tava no templo. O Marabô chamou ele e falou, já vamos já resolver isso aí. Avisa meu menino que é pra fazer tudo. Vai fazer isso, isso e isso. E ele é do Marabô também. Vai fazer isso, isso e isso e tal. E não é pra ele cobrar nem 100 gramas de farinha. Obviamente que eu fico puto, que eu falo, caralho, é, mano. Mas é o que eu falo, que o Marabô e a Sete Saia falam dentro daquele templo, acabou. É a palavra final. A palavra final. E não teve só ele, não, nessas situações. Teve outros também. E que eu tenho, assim, porra, hoje são pessoas que são, tá comigo direto. É o que eu falo, o valor que eles deram, sabe? É, porra, tem muito mais valor que muitas pessoas que pagam a iniciação. A pessoa com a cabeça bagunçada, chega lá com a cabeça super bagunçada, toda arregaçada. Ela tem que primeiro trabalhar isso e tá equilibrada pra se iniciar de fato? É, na realidade tudo depende, o exemplo. Vamos pegar essa pessoa que nós vamos sortear. Tá. De repente essa pessoa pode não ter caminho comigo, cara. E eu não vou iniciar ela. Quando eu falo de caminho, é a minha mão não vai ser boa pra vida dela. E eu não vou acabar com a vida dela. De repente essa pessoa, ela vai chegar lá, ela vai precisar passar por rituais antes de iniciar. Entendeu? Que é pra que se tire resmas energéticas. De repente essa pessoa precisa fazer um ritual pro mutuer, pra cabeça. Pra equilibrar a cabeça, pra que ela consiga receber essa carga energética com êxito. Tem pessoas que não, cara. A gente já mete o pau na iniciação e, porra, vai que vai lindo. Tem pessoas que precisam no cuidado antes. Com certeza. É, porque eu fico imaginando, dependendo da pessoa. Até por ser muito latente, cara, o culto da queimada. Ser uma coisa muito visceral. Né? A pessoa chega lá, às vezes, com a cabeça meio atordoada. E aí começa, sei lá, vou fazer parte, não sei o que. Mas tem lá a sua grana. Pá, vou fazer parte, quero começar a frequentar. Porque, na verdade, eu não sei bem como se inicia, como que é um caminho dentro da queimada. Porque assim, eu sei que na Umbanda, por exemplo, você vai chegar lá numa casa. Vai assistir, talvez, ou participar de uma gíria. Vai assistir um aconselhamento, alguma coisa do tipo. Vai se envolvendo. E vai se envolvendo, é. Você vai se envolvendo. Tipo igreja. Vai chegando. É, na queimada, não sei se... Porque assim, a queimada, geralmente, é bem fechada as casas. É. Você nem sabe se é aberto pra todo mundo ir lá, né? É. É, na realidade, é assim. Na casa de Marabou, cara, a gente não existe gira. Que nem é na Umbanda. A gente faz, a gente realiza culto. Que a gente chama... São as kizombas de Exu. É tipo toque que você fala também? É. Tá. Só que pra você estar lá, você vai pagar. Entendeu? Vamos supor, pessoa X, que é hoje lá. Vai estar tendo um toque. A pessoa não é da queimbanda. Ela pode ir, mas ela tem um valor a pagar. É isso? Sim. Valor, você fala financeiro ou um valor... Não, valor financeiro, amigão. Porque a queimbanda, ela não abre as suas portas. Eu não vou chamar espíritos em terra pra não resolver problema. E eu também não irei resolver problema gratuito. Porque a pessoa lá precisa também dar o real valor. Então, dia 29 de dezembro, nós realizamos o último culto. O último culto do ano, de 2023. Que foi um culto, abertura das encruzilhadas. É onde a gente faz oferenda, tem sacrifício animal. Teve casal de bode, cabrito e tal. A gente teve mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas no culto. É muita gente. É muita. Todas pagaram. E se eu deixo, essas pessoas querem que a gente faça culto? Todo mês. É. Só que a gente não tem agenda pra isso. A casa de Marabou, ela não é um templo de quimbana, onde você vai lá... Todo sábado tem gira, vai lá e incorpora, ou vai lá e passa com o Exu. Não, você quer ter essa rotina de terreiro, vai no terreiro de Umbanda. A quimbanda não é pra você. A quimbanda não é isso. Nós enxergamos... A quimbanda parece ser um negócio mais de um caminho individual ali, né? Exato. A quimbanda, ela é um culto de liberdade. É um culto individual, onde esse indivíduo, ele vai caminhar solo. Você teve um quimbandeiro que você trouxe aí, que ele fala muito disso. É um culto solo, meu camarada. Eu entreguei na tua mão o teu assentamento, tua faca. Você quer aprender? Você tem que estar comigo. Não é eu buscar você. É isso. E aí até onde vai o interesse da pessoa? Da mesma forma que tem pessoas que vêm se iniciar comigo, eu tenho muitos médicos, eu tenho muita alta patente iniciada, que elas querem iniciar, quiseram iniciar, pra que elas pudessem cuidar do espírito dela. E ponto. Elas não almejam, elas não querem nem oráculo, não querem nada. Ela só quer cultuar bonitinho. Ela só quer cultuar o espírito dela bonitinho, né? Pra ficar em dia ali, vamos dizer. Pra ficar em dia com a vida dela, tal. Quando tem culto, essas pessoas vão e tal. Mas não é aquela pessoa que vai estar ali comigo sempre no terreiro. Não tá grudada. Não tá grudada. E eu tenho que entender isso. É a vontade da pessoa, cara. É a vontade da pessoa. Simples assim. Mas existem pessoas que são assim, e aí, sei lá, Marabu desce lá, desce em terra e fala que a pessoa devia ser um pouco mais... Como posso dizer? Não vou dizer a pegada, mas um pouco mais... Presente. Presente. Ó, isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Né? Até porque a nossa dinâmica de estar presente ou não é da pessoa. Quer, quer, não quer. E agora? Agora nós vamos ter uma obrigação de tata. Eu vou formar um tata quimbanda. Esse ano eu formo quatro tatas quimbanda que estão comigo há três anos. Né? Não três meses. E... As obrigações começam no dia 1º de fevereiro e finaliza dia 4. Então, ou seja, os dias que os adeptos, os iniciados, podem estar comigo lá, é quem quiser, lindão. Agora, o dia principal, que é a fundamentação que só vai estar eu e a mama, aí não tem como. Só... É só eu e ela. Entendeu? Então, ou seja, é tudo muito aberto. É tudo muito claro. Né? É que eu falei, eu tenho um adepto do Rio de Janeiro que toda a função, ele tá aqui, cara. Roda 500 km. Cara, vem... Que gosta mesmo, né, mano? Porque ele tá buscando isso. Da mesma forma que eu tenho adepto que mora 15 minutos do templo, faz um ano que não aparece. Você entendeu? E aí você fala pra mim, porra, tata, e quando os dois estão no templo? Né? Como que você divide a atenção? Eu não divido, eu dou a atenção pra aquele que veio de longe. Ah, você tá de sacanagem. Você mora do meu lado, né, mano? Você pode estar a qualquer momento comigo. Você pode bater, é. Você pode bater na minha porta a qualquer momento. Se você não vir me procurar, a montanha não vai até mal, né, amigão? É, se porque é o cara que lá de 500 km vem atrás de você é porque o cara, o outro acha que é o escolhido que não precisa ir, tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti